Aí eu faço uma pergunta, antes disso eu vou responder aqui a pergunta do PRESF PC São Paulo pode ser uma boa opção? Eu acredito que sim, eu acredito que é possível que saia um concurso aí do PC São Paulo Acredito que pode ser uma boa opção, ok? Mas voltando aqui a nossa pergunta, quanto que é 5 vezes 5? 15, desculpa, 5 vezes 15, faz aí de cabeça Quanto que é 5 vezes 15? Vamos aí, pensa aí na sua cabeça quanto é que é isso Pensou? Chegou o resultado? Bom, existem diversas maneiras de você responder essa pergunta Você pode fazer assim, 5 vezes 15, de cabeça você raciocina muito rápido, chegou, é 75 Ou você pode fazer 5 vezes 10 é 50, 5 vezes 5 é 25, somos 2 e dá 75 Ou talvez você pode fazer também 5 vezes 30 é 150, é mais fácil de chegar a 150, faz 5 vezes 6 e bota um zero a mais e divide por 2, dá 75 Qual é o melhor? Não tem melhor, não tem correto E isso é um dos problemas que as pessoas estão estudando para concurso público enfrentam Acham que tem uma fórmula mágica, um método melhor, um método mais inteligente, um método mais apropriado para estudar matemática Não tem O que eu diria que tem é aquele que faz mais sentido para a sua maneira de ver o mundo Para a sua maneira de raciocinar Por isso que tem professores de matemáticas que você, ele explica, você entende tudo E tem professores que ele explica e você não entende absolutamente nada Então eu diria o seguinte, você vai ter que, a sua primeira tarefa, vamos dizer, no estudo da matemática É descobrir um bom professor, aquele professor que vai realmente fazer a diferença